o outro aqui rank, eu to ouro 4 o faco só rindo dos rank aqui cocina mano salve ai Robson, valeu não, Robson, Bruno, Bruno saí a cabela não dá mano não encaixa no esquadrão todinho joga de caneta, de cabela e tal então não funfa vamos lá só no emocionar, normal a gente ta sem ritmo, mas a gente recupera o bagulho vai funcionar, segura proteja as bombas ai ai vamo vamo ai time chega dessa brincadeira eu moro tem algum sapo alguém tem 12 ai para abrir para abrir para abrir para abrir para abrir ligação cozinha eu abro ai restam 10 segundos 5 segundos e contado A área da bomba segura. Nova gravação, ok. Jornal da cozinha tem. Ah, tomei pezinho, nem fudendo. Beleza. Dois spawn dos caras, ele ficou mirado na janela da cozinha ali, na hora que eu apareci ele me picou. Nem conhecia esse pixel. Nossa. Rodinho, oi. Você cabrou lá em cima? Não. Ai ai. Ele tá longeão, mas né, pegou de muito longe, nessa janela mesmo, muito longe. Entendi. Ele tá lá. Ah, não, mas ele deu uma volta, ele inverteu, agora ele vai pegar onde você tava mirando mesmo. Tem um colado na janela do troféu ali ó, termite colado, janela do troféu, taca a cara lá no fax. Tem dois. Taca, mano. Como é que ele tá me vendo, velho? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, tem um cara aqui, peraí, 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 peraí. Dois dinamadas do troféu lá. Três. Três dinamadas do troféu, termite subiu. Tem um mano aqui, deixa eu escutar, peraí. Tô dronando ali ó. Marca não, marca não, marca não, pinga não. Vibes, ele tá naquele ping ali ó. Tá dronando lá dentro, é um Jacal. Entrou um! Ah mano do céu. Então agente aliado vivo. Nossa. Caraca mano. Entraram o troféu. Depois da escada ali a gente subiu. Nossa, a gente tava lá dentro. Fale a missão. Aliados neutralizados. Tome né. Tome, tomei aquela. Alguém marcando a escada. Mano, eu fiquei tanto tempo marcando, ficando preso com o maluco ali. Eu e ele, eu e ele, eu e eu. Quando eu fui na cara ele me deu um tempo. Ah, deixa eu falar aqui. Tomei uma só também. Uma balinha que eu nunca... Duma que eu nunca chego mais. Por que nasci tanto? Nunca sei direito, tá? Ó, vamos abrir lá por cima o... Slips. Vamos ver. O que vale? Olha o Nomad. Ah, 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 ah. O Nomad é um personagem bom pra jogar solo. Que cobre tuas próprias costas. O senhor desejaria outra? Vamos encontrar a bomba Qualquer nasce touro, tua boca sem direita Que calor, mano Vambora, tio Não é cozinha Ou é? Assim, assim, assim Oh, não Ah, beleza Dado o marote em cima Vá aqui em cima no marote Tentar abrir troféu lá Tem lá no fundo o troféu lá Tem lá atrás o troféu ou não, Vax? Tem, tem, tem lá no fundo o led Oh, caraca Tem um, tem outro Peguei outro Vambora Boa, boa, Tati Boa Tô Tô marcando o corredor Segundo andar, todo clear Oh, tá aberto, toda ligação aí Tem outro, tem outro, tá quieto Já foi, já caiu Tô adiantei, tenta achar essa pessoa que tá marotando aí Tá, pera Tô, velho De novo, do mesmo cara, velho Como é esse cara? Peguei Tô, velho Tô, velho Tá, meu corredor Tá, meu corredor Aê, tava Sobre mim, velho Boa Falta um Aaaaaaah Aaaaaah 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 Cuidado com as frases, cuidado com as frases Oh, tá a escada subindo, escada subindo Vibe, sai da câmera, sai da câmera Vibe, sai da câmera, tá com você, tá com você, tá subindo a escada Tá com o Vibes ali, dá pra levantar, todinho, e plantar Planta, levanta, sem pressa Eu dou cal O desativador O maluco não matou o Vibes por muito pouco, mano Caraca, ele já tinha um lesson ainda Caralho, não fala que você morreu por sorte, então, mano Não é? Ele caiu no lesson Aí é um tryhard, hein Caralho, que medo é esse, velho Caralho, que medo é esse, velho Nossa, velho Tadinho foi lá na China pra marcar o negócio É, jogando sempre Marcar pelo drone, né? O Complete Edition, Matheus É o melhor, velho Os operadores, eu não estou jogando de Ash e Caveira Porque são os personagens do... 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 do todinho, queridos TANTO FAZ Eu não ligo de fazer suporte Por isso que eu faço Ele pegou minha Valk, velho Nossa, é arrombado Pede pra ele, mano Ô, vai! Libera a Valk, velho Vai! Libera a Valk, velho Vai! Libera a Valk, velho Libera a Valk, velho Vai! Liberou! Ele demorou muito, velho Pediu pra liberar Só clica fora, caralho Ai, meu Deus Tá negociando, né, mano? É, porra Eu nem escutei Ele falou Porque pra mim o microfone dele só chiou Vamos lá Não, não falou nada, não Só trocou O microfone dele só chiou E GG, mano Comunicado Os inimigos acharam uma bomba Temor munição Vou botar umas surpresinhas Alguém fechou o sapão lá? Não Fui lá, mano Os inimigos localizaram uma bomba Passou o bloco, eu tô de Valk Ó, tem que marcar embaixo Porque o Buck tá indo embaixo Tá só esguelando pela escadinha ali Tá furando tudo, mano Que isso, mané? Tá furando tudo aí Furaço Tomamos já É, mané 4x5 Ó, tem janela e troféu Cura a câmera dela, mano Tá aqui na troféu ainda Tá aqui na troféu ainda Tem câmera lá fora ou não, Fax? Não, não tô de Valk, cara Caramba Caramba É malucão ainda morreu Caramba, Buck em cima Caramba, Buck em cima Caramba, Buck em cima Caramba, Buck em cima Caramba, Buck em baixo Caramba, Buck em baixo Tem um cara mirado na janela aqui, hein, mano Abriu, abriu a cozinha Sapão da cozinha? Acho que sim É, o Sapão da cozinha É, o Atomão da cozinha Abriu, abriu, abriu Buck tá em baixo Abriu Abriu da Twitch do seu lado Pra ti, ti viu Tava trocando o handwes ali Sei lá Fudeu, mano Cuidado com a tribo aqui na escada, hein, mano Ah, tô mandando ar, mano Caralho, velho Tomou o quê? Tomou a ideia de tudo que é lugar De cima Foi de cima Foi lá do Sapão, lá de cima Drone me viu Vai me finalizar aqui agora Deixa eu tentar, não vai não, Fax Não vai não, Fax Não vai não, Fax Boa Faguei um carro Tem um em cima, fica aí, fica aí Não sai daí O Buck vai me pegar, mano Pra eu ver se eu consigo ajudar Vai não, vai não, vai não Relaxa Tô chegando, tô chegando Calma, calma Calma, não me levanta Boa, 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 Doc Eu tô pegando a janela ali, mano Mas todo mundo aqui vai dar ruim Embaixo Termite ali Quase levei 20 segundos, vou ter que entrar igual o louco Embaixo tem Já daqui eu garanto, já Boca tem, Boca tem Boca tem, Boca tem Cuidado, Olis Tem costa aqui Boa, caiu escada, morreu Boa, caiu lá Dois costas Boa Eu tô pegando Boa 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 Eu falei, matei um, o outro me matou Aí, opa Mano, você enfiou a cara na imbana ali Pô, jogando um filme essa, hein, mano Foi, foi boa, foi boa Caralho, esse dock do Lips aí, meu amigo Que presente dos deuses Mas você passeou também o mapa inteiro Foi Você passeou ali, eu tava esperando o momento certo Foi lindo, foi lindo Passeou o dock inteiro Pega a Thermite com essa garagem Eu pego Preciso de Thatcher Pô, tu já pegou Nofax, clica rápido a Valk na próxima Pra o maluco não pegar, pelo amor de Deus Uma falta, velho Não, mas a Froth foi bem, mano É, foi mesmo Pegou o cara ali, subindo ali de baixo Ah, essa Froth na topo da escada É batata, é bem óleo Dá pra ver, mano O Buck é igual um retardado, né, mano Não, não é garagem, não é motoneio, nem em cima Eles ganharam cozinha, né L��ão Aher Acha que eu mamar Onde é que é então, mano? 10 segundos pra inserção Eu só no quartinho da uma Oh, cozinha, cozinha, eles ganharam cozinha não Que jakieś 3-1, tá aqui Escorro Não, não foi artwork Não, a gente ganhou a cozinha, tá certo O que foi? Tá vendo? A cozinha É manager Gammal Vou embora A comissão é localizar e desativar uma bomba É cozinha mesmo? Mazator Ah, não perderam a cozinha, porra. Não, não perderam a cozinha não, mano. O que eles ganharam foi em cima da nossa defesa. Ah, essa aqui. O que foi isso? Pô, bizarro, né? Eu perdi a conta mesmo dessa aqui. Não, a gente perdeu a cozinha, é por isso que eles ganharam uma. É, é. Cadê a câmera aqui de game, mano? Cadê a câmera, mano? A impressão que eu tenho é que não tem ninguém na B. Ah, não, tem na B sim. Tá um eco lá. Marcado um aqui, tá dronando. Cadê a câmera? Achei. Caraca, peguei hard. Tá dronando ele aí. Tô louco. Que isso, meu Fax? Ah, mano. Dá de sacanagem. Tem parede. Meu amigo. Dá de sacanagem, mano. Não, mano. Ah, velho. Não, velho. Não, mano. Varam três paredes? Varei duas janelas. Ah, velho. Não é possível, mano. Quando o jogo parece que tá dando bom, rola uma dessa. Nossa, mano. Dá nem pra te culpar, não, Fax. Não, eu te vi ali, mano. Falei, ah, não, tem parede, mano. Só vou quebrar a janela. Vocês acharam uma bomba. Nossa, nem esperava pra te informar mesmo. Tudo bem, tudo bem. Não, mas não. Foi de longe, foi de longe. O eco tá ali, não, Fax? Antes eu tava tentando mesmo. Ele tá ali de eco. Se você jogar uma... Ó, ele tá mirado agora. Ele tá mirado agora. Ele botou a cara. Provavelmente ele te viu no Yokai. Lascou. Ó, o bombe ali, o B tá impossível já. Ó, ruxou, ruxou, não, Fax. Ruxou, não, Fax. Tá bem no cantinho aí. Boa. Não tem mais eco. Gente, dá pra entrar B. Só tinha um B, dá pra entrar B. Ah, segundo andar. Segundo andar. Vibes, dá pra entrar B aí pro Lofax. Só cuidado de ligação, não, Fax. Vibes, smoka tudo aí. Smoka tudo aí, não pro Vibes. Ai. Ah. Dá cover, dá cover, dá cover. Bossa... Não sou eu que tô com o desativador. Não, eu tô falando com o Vibes. É você, não, Fax. Vai. Desativador pronto e ativado. Corredor Valk. Valk no corredor, Vibes. Valk no corredor, Vibes. Valk no corredor, Vibes. No corredor, Vibes. Vai lá, ela vai desativar a Vibes. Tá ali atrás, não, Fax. Nossa, plantou num lugar. Tá defusando, 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 defusando. Não, tirou, tirou. Foi fake. Cancelou, cancelou, cancelou. Cadê a porra da esbo... Cadê a, cadê a trap do Vibes aí? Tá defusando agora, tá defusando agora. Agora tá indo, não, Fax. Agora vai ter que ir, velho. Nem pensa, nem pensa. Ué? Tinha que ir, não, Fax. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. De lá de dentro, em cima do negócio, filho. Não, mas já tava, já tá defusando tempão já, mano. Tá. Deixou um drone na frente da bomba, porra. Mas a gente falou, Fax. Não, não é possível, já tá acontecendo esse discord hoje. O drone tá muito acelerado, não é possível esse defuso aí, velho. Ô, na moral, vamos, vamos com servidor de TS aí, 5DS. Não, não é possível, velho, não é possível. Tá difícil esse discord aí, mano. Não, o cara não parou de defusar quando pulou. Ele parou. Parou, parou e voltou. A gente começou a estar defusando. Não, de boa, relaxa. Acontece. O maluco também, eu não sei cadê a porra do arcozinho lá de fogo dele. Ele gastou tudo. Ele gastou tudo. Mas eu vou te falar, no lugar que a gente armou ali, se os cara viessem por baixo e quebrassem o alçapão, sabem que a gente perdia, né? Como assim? A gente colocou em cima do alçapão. Ah, se quebrar já era? É, sim. Se quebrar já era o alçapão, defusar caiu no outro andar. Os pessoal que estão falando que é só balinha, podia ter sido do inimigo, né? Nofábio. Mole. Oh, duas janelas, mano. Duas janelitas. Duas janelas? Duas janelas. Duas janelas. Puta, faltou um Jäger, hein? É, mano. Nem pensei, cara. Nossa, eu não fui... Nossa, aqui tinha que ter ido de qualquer outra coisa. Barbies, é. Força aí e quebra aí do seu lado, mano, aqui. Deixa circular, mano. Agora ela caiu. Força lá o fundo lá, mano, do vinho. É, reforça o fundo daquele que a gente tiver. Tenho dois. Eu tenho um. Força em cima. É, a gente morri. É, a gente morri. Falta um aqui. Vai faltar um reforço aqui. É, faltou um reforço ali. Não, Yokai. Passar, passar. Deixa uma última olhada. E a Thermite tá no garagem já. Vai me pegar Costas aqui, talvez. Tá vindo um Costas. Eu tô vendo um Costas. Onde? Um drone, né? Um drone. Tá vindo um Costas. Mas relaxa. Tem garagem. Tá Thermite lá no fundo. Quebrar minha câmera já, mano. Eu tenho câmera na frente da garagem e tenho câmera no fundo. Ash e Thermite aí na frente. Os dois atrás da motonevel ali. Nossa, quase tomei, velho. Quem morreu pega o meu drone de trás. Tem três aqui na frente, velho. Ah, como assim, velho? O cara me matou stunado, mano. Não, mas o stunado esse jogo tá muito fraco a automática. A mira dele ficou cravada ainda, mesmo stunado? Ó, ficou cravada, velho. Aff, fiquei zoado. Não dá cara não, não dá cara não. Não dá cara não, não dá cara não. Não tem o bagulhinho. Deixa ele tentar passar, mano. Deixa ele zerar bem. O Patife e o Lipson, olha o meu... Eu tô morto. Mano, tem um cara aqui do meu lado. Olha o quê? Tem um cara aqui do meu lado. Olha o meu câmera. Matei, matei, matei. Tem Costas, velho. Entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. Tá plantando ali no canto, ó. Plantando, plantando. Boa. Boa. Pegou meu drone. Agora não tem mais câmera, mas tem a do Toddynho ainda. Toddynho, tô nessa. Tô olhando na garagem. Relaxa. Show, show. O The Fuse tá ali na porta da garagem. Tá vendo alguém? Tem costas? Tá, deve estar vindo da sala, mano. Vai me pegar aqui, velho. Não, sala tem câmera. Sala tem câmera. Ó, entrou, entrou de novo, entrou de novo. Mesmo lugar, mesmo lugar. Não faço, não faço. É, tem uns 10 segundos. Ah, tô bem aí, mano. Oi, gostadinho. Oi, gostadinho. Você não tá em live não, né? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô. Eu tô. Não, não. Eu não. Boa, boa, boa. É, que legal. Agora eu percebi que tá aumentando. Boa. Genial. Tô dando um caule das costas ali. Aí, aí. Quase, quase sofremos. Vamos lá, hein. Pra ganhar essa aqui. Onde eles vão pegar agora? Embaixo? Embaixo eles ganharem. Provavelmente. Nossa, ele tá ali, Audrey? Aham. O cara fora pra derrubar o barco dele, ele entrou no baú dos caras e tá esperando a oportunidade agora. Nem ferrando, é sério? Olha que o maluco. Que da hora. Eu adoro. Nossa, mano. O Sea of Thieves é muito bom, mano. Mano, eu quero logo que venha essa arena, mano. Aquela arena ali. Nossa, vai ser muito bom, velho. Cara, eu tô muito hypado por essa porra também, velho. Saiu, saiu um... Tipo, eles postam no canal do Sea of Thieves os dev. Vela pro meu update lá. Saiu um hoje. Ontem, sei lá. Só que eu entendo nada. Depois dá uma olhada pra ti. Traduz pra nós. Eu entendo nada. Precisamos encontrar a bomba. Você quer entrar pelo vinho? Ou entrar pela frente? Não, vamos abrir a garagem. Vamos abrir a garagem e levar um por um. A gente abre todas as portas ali, GG. Quer dizer, ele tem que ver. Mas depois entra a gente por trás também. É, o Toddynho vai por trás, né? O drone achou uma bomba. Faz a Ashe. Mas espera, Toddynho. Não ruxa, não. Espera a gente entrar, chamar atenção quando a gente abrir aí a hora que você entra, Comendo geral lá. Aham. Tem um maluquinho invisível aí em cima. Vigil. Valeu aí, Wallace pelas 25. Fernando pelas 50. Anderson pelas 25. Renato pelas 10. E eu também tô com saudade do Nofax, o 10 barra zero. Mas vambora. Só o Patinho foi de pé. Pô, cara, pode não ter ganhado essa já, mano. Desplantei mal a outra, velho. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Tá bom. Só não pode morrer ninguém agora. Tem um vigil aí em cima, hein. Todinho, não ruxa ainda. Espera a gente chamar a atenção e você entra e come todo mundo com as costas. Mano, Fátio, faz seu nome. Sem choque, mano. Tá sem choque, deve ter... Calma, deixa eu colocar aqui primeiro. Vamos ver se ele tá marcando. Tá marcando. Na hora de estourar uns tímpanhos. Beleza, abri. Todinho, pode entrar. Toda sua. Espera aí. Então, eles botaram a mira nas costas, mano. Vou só dar um look nessa mira aqui. Que voz habilitaça. Boa, belo tétil, Arnofax. Fez a mira explorar por causa do seu tétil. Porque tem um... Tem dois ali no corredorzinho mirado, naquela salinha menor. Tem a mira aí strafando ali no V. A mira eu tirei ali, hein. Nossa, quem tá atirando ali? Quase tá pegando no Maestro, velho. É, então. Maestro no meu ping, ó. Ó. No ping. Ó lá, tá pegando no pé dele. Boa. Estraia ele aí. Estraia ele aí. Tem uma granada pra meter no Maestro lá? Boa. Não, mas tadinho tá atrás só forçando. Vigil, vigil. Inimigo lá fora. Cuidado, cuidado, cuidado. O Vibs não viu, velho. Vigil lá em cima. Caralho, o Vibs tá loucasso. Ah, o Vigil caiu na minha... Tá longeço, mano. A gente podia entrar esse aqui, mano. Ó, na direita tem Vibs. Na direita, Vibs. Na direita, Vibs. Ai, mesmo. Caralho. Nossa, Vibs. Caralho. Ainda morri pra flecha do cup. O Vibs não caiu na minha claymore, mano. O cara das costas do Vibs, velho. Ignorou ainda. Eu não entendi essa, velho. Tá escorrendo. Eu conchei tudo. Ó, lá, 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 lá. Sempre encorrendo pelos caras. Eita, aí, ó. Aí, ele aí, velho. Pareceu. Caralho, não é fácil. Não é fácil. Bravo, bravo. Caraca, mano. Da onde eu tô tirando isso, velho? Tchau, tchau, tchau.